Salve o Abaeté 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 Diaba Efe, turma do Pará Salve, turma Efe Salve o meu Pará Salve o meu discolor Diaba Efe, turma do Pará Lindo é o seu louvor Homem de padrão Cubro, azul e branco Baixo do meu coração Salve, turma Efe Salve o meu Pará Salve o meu discolor Diaba Efe, turma do Pará Salve, turma Efe Salve o meu Pará Salve o meu discolor Diaba Efe, turma do Pará Salve o meu discolor Salve o meu Pará Salve o meu discolor Diaba Efe, turma do Pará Salve o meu Pará Salve o meu discolor Salve o meu Pará 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 Salve o meu Pará